Olá a todos, malta! Sejam bem-vindos então aqui a mais um vídeo. Desta vez trago-vos, então, FIFA 21. Na minha companhia vou trazer, então, a Mariana, que... Eu sou o Maroca! Maroca com o golo... Gol de pipoca! Gol de pipoca! Bom, malta, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer, então, uma equipa de footraft na qual a Mariana vai escolher os jogadores. Tu podes escolher os jogadores que tu quiseres. Ai, minha garota é bela! Os bonitos, os feios... A minha garota é bela! Os que tu quiseres, está bem? Então vá! Tática! Podes começar a escolher, amor! Posso? É assim, só para dizer, eu sou... Tens que dizer assim... Ora bem, sim, eu sei. Assim, temos o 89, é alto, temos o foderno também, é o 89. No entanto, eu acho que aqui o Martinez é melhor. Concordas? Clica, tens de clicar. Tu escolhes o que quiseres. Era completamente o pior deles. Então, pronto, claramente eu vou só para os melhores. Não, agora é assim, vou-te já dizer. O avançar de centro vai-te ser bons jogadores à partida. Ok, então pronto. Agora tens de ver o que é que tu queres. Vou selecionar? Podes selecionar. Vamos selecionar. Eu tenho a certeza que... O que é que temos aqui? Vou para o Eusébio, com certeza. Eu vou para o Eusébio, não quer saber. Porque ela os outros não conhece. Eu olhei e digo, quem? Ai, Eusébio, e tal, tudo bem. É assim, nunca lidei com o Eusébio. É o nosso Eusébio. Pronto. Eu não te vou influenciar. Ok. Tu podes escolher o que quiseres. Oh my God! É o 93. É o melhor. Mas tu vais pela pontuação. Bom. Ok, pronto. Então, mas espera. Tens aqui a rapidez. Certo. É este, não é? É este. Não, é o Baby. Eu gosto de você. Baby, isto é assim. Tots é tipo o expoente máximo do jogador. Ok? É tipo o jogador do ano. Estás tido. Quero aqui. Quero ir a este. Médio direito. Médio direito. Aqui. Tenho. Eu vou para o 80. Posso ir para o 80. Vai para o que tu quiseres. Pronto. Isto é uma equipa de cada nação. É, exato. Uma equipa de cada nação. Somos muito internacionais. É lá. Eu ia para este. Vai para o que tu quiseres. Eu não te vou influenciar. Ok. Eu não te vou influenciar. É assim, malta, para mim. Ele diz que o valor da coisa é melhor. Ah, é assim. Quanto mais o varal, melhor. E até me está a custar aqui engolir isto. Do Lampard ser igual ao mesmo número que o Eusébio. Temos dois noventas. Calulhu. Humilus. Danilo. O quem? Humilus. Humilus. Ou amals. Ou seja. São defesas. Olha, o simbolzinho é um fantasminha. Eu vou para o este. Uébio, aquilo é um ninja. Aquilo é um fantasminha. Aquilo é um ninja. Aquilo é um fantasminha. Vai calar. Ai, eu ao bocado não escolhi um Danilo. É o mesmo Danilo. Era o mesmo Danilo do que se eu ao bocado... É o mesmo Danilo. Só que este Danilo é tipo o final. Ok. De acordo com o que tu me disse. A cara dele é linda. Ah, 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 ah. Ora bem, mas eu era o Danilo. Eu vou para o Danilo. Ok. Queres um lenço? Vou para o Romero. Não, não posso. Tenho o AQ. Por que o Romero? Porque é da Argentina e ganhou. Ganhou. Ok. Um croatazinho. Já sei a bandeira. É um croatazinho, exatamente. É um croatazinho. E aquele, sabes? O Carter Vickers. Epá, não faço ideia. Baby, é americano. Como assim? Em Estados Unidos. Eu estava a gozar, ok? Claro. Eu estava a gozar. Vamos acreditar. Malta, por favor de Deus. Eu sei perfeitamente que era Estados Unidos. E sabes aquela bandeira. Aquela é holandesa. Tu não sabias a americana. Eu sou... Pronto. Muito bem. Temos uma equipa. É cada um a falar a sua própria língua. Vou para... Aí eu vou para o José. Temos o Eusébio. Tem que falar... Há mais um em português. Tem que falar os três. Está bem. Queres? Já acho que sim. Jesus Christ. Falta os outros jogadores. Ai, Jesus. Ok. Tu tens noção que a gente vai jogar com isto? Tens essa noção. A gente vai jogar com isto. Ok. Então vai ser bom. Tu vais escolher esta carta porque é rosa. Só porque isso. Não. É pelo 88. Podias ter escolhido aquele. Sim. Mas este é Natal. Então... Pronto. E agora, Akim? Claramente. Porquê? 92. E eu sei dizer Fernand... Fernand... Eu também. Fernando. Fernando. O nome dele é Fernando. Fernand... Já escolhi. Só para perceberes que aquilo é alcunha. O nome dele é Fernando. Ok. Jesus. E a Nuno Mendes. É? Claro. Ela vai ser pós-portugueses. Gosto muito de vocês. Tu, Gazale. Fó, Onyx. Mas isto é para me lixar à grande. Tem que ser este. Ah, espera. Agora não olha. Agora não dá. Não dá para voltar atrás. Tenho 95. Está feito. Tinhas o Diogo J, mulher. Estou cacadita. Eu acredito que a partir de hoje. Acho que mais ninguém vai querer que eu faça um foot-rave pela escolha dos... Por acaso escolheste um jogador melhor. Mas... Uau! Mas eu pensava que estavas a escolher uns portugueses. Ok. E qual é que vais escolher agora aqui? Benzema. É que nem é que esquece. É Benzema. Eu sinto... É só puto nisso. Porro? Sim, puto nisso. Ok. Esta é a tua equipa. A minha equipa é poderosa. Faz chuju. Isto é a equipa da Mariana. Isto é a tua equipa. Neste momento não sei o que é que eu quero fazer com esta equipa. Isto está com 15 química. Olha. Ai, isto vai correr tão bem. Colchoneros. Vão-nos dar uma balda do caraças. Vão-nos dar uma balda do caraças. Não. Não. Não porque ele... Assim. Diz papi. Sabes como é que jogas isso? X para passar a bola. Sim, sim. Estás com aquele. Teus que trocar aqui em cima. Aqui, ok. Tens que ir à bola quadrado. Não. Agarra. Bem jogado. Três minutos. Três minutos em que já perdi. Dez anos de vida. Mete o jogador à frente. Tens que ir à frente. Não há stress. Não há stress. A minha equipe é poderosa. Fecha o jogo. Tens que ir à frente. Tens um adversário à tua frente. Passares para a jogadora. Vai lá. Não há... Então... Tu vais à bola e te embassas. Até... É a minha equipe é poderosa. Fecha o jogo. É isso. Bem jogado. Calma. Ui, lindo. Triângulo também serve para passe. Bola. 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 Pressiona a bola toda. Ai, meu Deus. Estou tentando. Quadratinho. Está bem. Bem, aí tens de clicar um quadrado. Malta, por favor. Eu estou tentando. Troca de jogador. Troca de jogador. Concentra. Troca de jogador. A minha equipe é poderosa. Fecha o jogo. Bom, maltinha. Foi o vídeo possível. Perdemos. 5 a 0. Mas estava gira. Eu gostei. Eu gostei. Eu vou aprender mais. A Mariana vai fazer agora jogos contra os bots. Em principiante. E vai mais ou menos perceber como é que se remata. Como é que se passa. Como é que se corre. Já percebo algumas coisas, honestamente. Já percebo algumas coisas. Mas está aí no xixixixixixixixix. Sim. Sim. Mas eu juro. Eu legitimamente tentei. A ganhar. Não, escolher os seus jogadores. Não, escolheste bons jogadores. Escolheste o Azebio. Sim, mas esse foi o meu problema. É o que é. Bom, malta, espero que vocês tenham gostado. E se quiserem mais futrafts com a Mariana, digam aí na descrição. Nos comentários. Nos comentários. Na descrição vejam as coisas todas. Da Mariana. Um abraço. Portem-se bem. Tchau, tchau. Coisa boa. Tchau.